Oi, canceriano! Vamos lá pra tiragem de vocês, tá? Pra quem tem só o Lua, ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de câncer. Já vou começar a tiragem, tá? Vou deixar passando no vídeo uma explicação de como funciona a tiragem do canal. Se você é novo, dá uma lidinha, por favor, tá bom? Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui. Dando aquela embaralhada básica na frente de vocês, sabe? No tarô. Mas eu sempre começo, né? A maioria das vezes, né? Com o espírito dos animais, depois que eu vou pro tarô, tá? Todos os oráculos e baralhos que eu uso, eu deixo na descrição do vídeo. Não precisa ficar perguntando. Carta da... Ih, tartaruga. Carta da tartaruga. Eita, saiu voando aqui. Nossa, unicórnio. Vamos lá. Raposa. Caiu, né? Carta do coelho. Tá achando engraçado isso aqui. A carta da ostra. Acho que até já entendi. Carta da ostra. E a carta da liberta. Tá engraçado. Sabe o que eu tô sentindo aqui, Câncer? Eu acho que a maioria de vocês são esse coelho aqui. Tá? Mas pode ser que você seja essa raposa aqui. Tô achando engraçado. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Que você tentou alertar alguma pessoa. Ou um grupo de pessoas aí. Vamos falar que é uma pessoa só. Sobre uma situação aí. Ou que estão tentando te alertar. Vamos falar que você que alertou essa pessoa aqui. Você pode ser esse coelho. Tô sentindo uma pessoa que duvidou de você. Só que aí quando a casa cai. A pessoa vai. É. Bem que você avisou, né? Raposa. Você avisou pra mim tanto. Eu não sei o que que é. Pode ser várias coisas aqui. Sofrer um golpe. Uma coisa que não ia dar certo. Que você tentou avisar essa pessoa. Essa pessoa aqui coelho. Sabe? Você tentou avisar de tudo quanto é forma. Essa carta da raposa fala de sabedoria. É a carta do professor. A pessoa sábia. É leal. Se você falou até numa serenidade assim. Eu tô sentindo que esse coelho duvidou de você. Agora tá com vergonha de te encarar. Vai ficar com vergonha de te encarar. Você pode ser esse coelho, tá? Eu acho que alguns de vocês são um coelho. Tô com vontade de me jogar dentro dessa ostra aqui. Nunca mais sair daqui, coelho. Tô achando engraçado. Tô achando engraçado. A carta do Fox, da raposa, fala de comprometimento. É como se você tivesse dito algum conselho. Ou orientasse. Essa é como a carta do professor. Pode ser que você esteja orientando um grupo de pessoas. Orientou um grupo de pessoas. Alguns se duvidaram e tal. Mas aí é aquela que faz sabedoria. Você fez na maior vontade. Com comprometimento mesmo. Aí, gente. Sabe aquele negócio? A M bate na água e a água bate no bumbum? Exatamente isso. Você tentou alertar alguma pessoa, um grupo de pessoas, numa questão que era até destinada mesmo. Tem a ver com... Um de vocês tem a ver com espiritualidade. Porque duas cartas de espiritualidade aqui. A carta do rato fala de uma cabeça fechada. De crenças limitantes. Então, é muito provavelmente alguma coisa aí que você tentou alertar alguém. Que era uma coisa que ela não tava conseguindo ver por ego. Por uma crença limitante. Que depois que a casa caía, ela... É, sabe? É, né, coelho? Coelho não. Raposa. Tava certo, né? E vai ficar morrendo de vergonha. Essa combinação aqui é muito forte. A pessoa morrendo de vergonha de te encarar. Só que você tá assim. Não. Vem, te converse. Você errou no meu ouvir, mas não tem problema, não. Eu tô aqui pra te ouvir. Se você fosse coelho aqui... Essa carta aqui do... Se você fosse coelho aqui... A gente tá falando pra você... Não ficar com raiva dessa raposa, não. Porque se você for falar com ela ou com ele, vai te tratar bem. Não vai ficar... Viu? Eu te avisei. Horrível isso também, né? Viu? Viu? Eu te avisei. Viu? Quebrou a cara. Não. Essa pessoa não vai fazer isso com você. Eu não tô sentindo essa energia. Quem nunca? Quem nunca? Ficou duvidando? Essa carta aqui tá se borjando. Você não sai de casa mais. Se for uma pessoa do teu trabalho, você não sai de casa. Não quer nem encarar essa pessoa. Vou de óculos escuros pro trabalho. O que que essa pessoa pode ter avisado... O que que você pode ter avisado pra essa pessoa? Aconselhado ou alertado? Pode ser qualquer coisa, gente. Pra cada um de vocês vai ser diferente. Pra ser uma pessoa da família. É, né? Vou ter que baixar. Vou ter que admitir. Vou ter que admitir que eu fui pro... É. Vou ter que admitir que você tá certo. O admitir que você tá certo tá... Me dói. Você tá na mão e lá. Calma, assim. Vamos tirar esse oráculo aqui. Eu tô achando engraçado. Como é que eu vou encarar essa raposa? Não avisou tanto. Essa raposa é uma pessoa muito sábia. Ó, muitos de vocês estão falando, vai acontecer, tá, gente? Já vai acontecer. Então, se eu tô achando que não é com vocês, vai acontecer lá na frente. Fartura. Não tenha vergonha de merecer. Vergonha. Ai, gente. Alegria. Hora de celebrar. Eu tô falando pra você ficar relaxa aí, se você fosse coelho. Essa pessoa não vai ficar apontando o dedo na tua cara. Sabe? É uma pessoa que tem maturidade. Essa católica só tem maturidade. Olha só. Olha só. Vamos considerar que você é esse coelho, tá? Vamos considerar que você é esse coelho. Tá vendo que tá essa raposa olhando pra lá? Esse coelho olhando pra lá? Tipo assim, não quer nem encarar. Não quer nem encarar. Vamos lá. Vamos pro tarô. Sorta nos maiores aqui. A força. Um autocontrole danado. Gente, tô sentindo a vergonha dessa pessoa. É... Tem uma cor de crenças limitantes aqui com esse rato, tá? Alguns de vocês. Ó. A carta do ovo corre, uma carta de comunicação aqui. Tá vendo? Essa carta fala de comunicação, de internet, essas coisas. A carta do ovo corre, que dá a energia da carta do mundo. Uma grande lição aprendida que vai estar sendo aprendida aqui. Principalmente da parte desse coelho, né? A carta do ovo corre, que dá a energia da carta do mundo. Vamos lá. Marcando o maior. A morte. Fala de uma transformação. A justiça de... É, gente. Justiça chegou, né? Eu não sei se você sendo esse coelho aí, você até atacou essa raposa, hein? Toma cuidado. O mundo invertido. O mundo invertido fala de lições importantes que não foram aprendidas. De fechamento de... Resistir a fechar um ciclo. Os enamorados. Eu tô sentindo que eu tô de escolhas aqui. Gente, eu peguei invertido aqui. Cavaleiro de ouro invertido. Enfim. Cavaleiro de ouro. Essa pessoa... Essa pessoa... Essa pessoa raposa aqui, o coelho. Vai te ajudar. Ela te ajudou com boa vontade. Não tinha interesse aqui. Não, eu vou te ajudar. Porque eu quero parecer que eu sou mais inteligente que você. Que é a minha opinião que tá... Não. Foi uma coisa de... É pra te ajudar. Essa carta faz de ajuda. Entendeu? Amorsta. E por quê? Essa pessoa é mais acessível do que parece ser. Isso que eu tô sentindo aqui. Tá? Se você fosse coelho. Vamos focar no coelho aqui. Morte. A imperatriz. A imperatriz é a energia dessa raposa aqui. Pode ser um homem, tá? É uma mãezona. Vai te tratar bem. Ela não é uma pessoa que vai ficar apontando o dedo pra cara, não. É extremamente acessível. Uma pessoa que tem sensibilidade. É uma carta de maturidade. Esse negócio de falar. Eu avisei. Essa coisa é péssima. É chato a pessoa ouvir isso, sabe? Dói mais ainda na pessoa. Essa pessoa sabe disso. A pessoa é autosuficiente. A morte pode simbolizar alguma coisa que... Lá e aí do teu lado teve uma finalização. Que vai te transformar. Rei de ouro. O que mais aqui? Ó, isso aqui não tá acontecendo à toa, não. Essa carta fala de espiritualidade, tá? Tem alguma lição da tua parte aí que você tinha que aprender. Dois de ouro. Fala de dúvida. De malabarismo. Rei de copas. Tem um monte de gente aqui. O que mais aqui? Quatro de paus. Uma carta de estabilidade, de espiritualidade. Que carta tá aqui? De círculo de amizade. Depois essa pessoa fica até tua amiga ou tua amiga aí. Sério. Três de pau, cinco de paus. Aqui, tem... Cinco de paus, de briga, de competição. A gente não tem competição aqui da parte dessa pessoa. O que que você corta de paus tá aqui? Ó, três de copas. É um grupo de pessoas. Ai, é de copas, gente. É uma pessoa amorosa. Tô falando. Ai de espada, o ai da verdade. O mundo invertido. É a pessoa amorosa. Vai te receber com amor. Tô falando. Ó, o louco quase inverteu. O louco. O louco fala de um início de uma jornada nova, de autenticidade. É como essa pessoa te alertou sobre alguma coisa que finalizou e você não aceitava. O mundo invertido fala disso. Uma viagem que você queria fazer, não dava pra você fazer. O que foi de novo? Vem cá. Vem cá. Enem? Três de espada no fundo do ar, né? É uma pessoa que te alertou em alguma coisa aí que você pensou que fosse iniciar na tua vida, só que não. O que essas duas cartas estão aí? Você tava achando que ia começar alguma coisa aí na tua vida. Essa pessoa falou, ó, não é bem assim não. Essa situação não é pra você. Dois de paus. Planejamento. Ai. Você tava planejando, você tava, sabe o que eu tô sentindo aqui? Você tava investindo numa situação, planejando a sua vida numa situação que você não aceitava uma finalização. Não tô entendendo nada. Tinha alguma situação que tinha que sair da tua vida. Essa pessoa te alertou. O mundo invertido fala quando você não aceita uma finalização. Você tava invertido. E você tava planejando a sua vida numa coisa que já era pra finalizar. Essa raposa te avisou. Você tava planejando. Essa carta de planejamento. Ai a casa vai cair. Cinco de copas. Essa carta do arrependimento. Viu? Quando saiu doa de paus, vai sair uma carta ruim pra um baralho. Arrependimento. Por que que eu não ouvi essa raposa? Por quê? Por quê? Rainha de pau. Por que que essas duas cartas tão aí? Por que que essas duas cartas tão aí? Ha, 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 ha. Adivinha com a carta que deu uma pirueta aqui? A torre. Viu? A casa caiu. Eu falei pra vocês lá no início que a casa ia cair. A torre. A torre é uma intervenção divina. Pra fazer você sair de uma situação que não tem uma base sólida. Eu não sei que ideia que você tava tendo aí que já tinha finalizado, você não aceitava, você planejava tua vida com base numa coisa que já era pra ter finalizado. Aí vem uma torre giganteja. Aliás, tem umas energias assim nas últimas tiradas de dois meses pra cá, né? Uma torre giganteja. Uma torre giganteja vai cair que vai fazer você ver claramente que você tava investido totalmente errado na situação aqui que essa pessoa tentou te avisar. Aqui pode ser a pessoa próxima mesmo. Ou pode ser um grupo de pessoas, tá? Que realmente são pessoas que eu gostaria de ter amizade. Pessoas legais. Torre é uma carta que fala de uma intervenção divina, de... Vai ter que reconstruir do zero. Essa situação aqui não era pra ser. Você ficou insistindo, 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 insistindo. Até que vem uma torre gigantesca que a casa cai. Aí é aí que você vai ficar com vergonha. Cinco de Esparta é a carta da derrota e do remorso. Remorso. Ah, a rainha de Esparta embaixo é a pessoa que te avisou. Né? Aqui pode ser até a tua energia que você ainda ficou retrucando a pessoa, essas pessoas aí, falando que essas pessoas estavam com inveja de você. Aqui não tô sentindo maldade da tua parte, não. Tem um coisa de recalque aqui. Ah, porque isso que eu tô querendo construir aqui é algo muito grande. Você tá falando pra não fazer isso porque você tem inveja. Cinco de Esparta é falar de egoísmo, de ego. O que essa torre tá aí? Sete de Pausa é a carta da defensiva. Aqui você, ó, você... Nossa, o universo fez de tudo pra te avisar. Mandou um monte de gente, se eu não quiser acreditar. Você ficou muito na defensiva. O sol fala de claridade de mente, ainda mais com a estrela. Enfim, gente. Me dá só a energia desse dor de ouro aqui. O mago. Ó, sabe o que isso aqui tá me significando? O seguinte. O mago é uma gata que fala de você tem tudo... O universo coloca tudo nas suas mãos pra você iniciar o que você quer. Snow, sai daí. Não, não, não. Não, Snow. Sai. Não, aqui não. Deixa eu ver o gato que ia pegar bem... Elástico de cabelo na gaveta. Ele abre a gaveta. Você tem tudo nas mãos pra dar isso que você quer. Tá? O universo criou essa ambientação, sim, pra você tomar uma decisão de... No caso de ficar insistindo numa situação que não era pra você. Tô sentindo até uma coisa de teste do universo. Aqui porque o dois de ouro também fala de uma escolha. É uma escolha. O que escolha que eu faço? Só fico insistindo numa coisa que não é mais pra mim ou insisto, ou meto o pé. Você fez a escolha errada. Acontece. Essa situação que eu botar na tua vida era destinada, tá? Era muito destinada. Era pra te testar. Se você ouvir os outros... Ah, gente. O hierofante no fundo do baralho. É complicado, né? O hierofante fala de espiritualidade. De conselhos, de pessoas sábias. De espiritualidade, novo. Foi um teste do universo aí pra te testar mesmo. A justiça. Eu amo tarô, cara. Eu nasci pra isso. Sério. Justiça é a carta da justiça divina. É. Minha vida é assim. Minha namorada. Você pode ser essa raposa. Namorada também fala de escolhas. Pode ser uma questão de romance aqui também. Tava insistindo num romance... Que já acabou há séculos aqui. Que você tava insistindo. A pessoa tentou te avisar. Tentou te avisar. Você já ficou brigando com a pessoa. Ficou brigando com a pessoa. Minha namorada. Agora tá com vergonha da pessoa. O universo tá falando assim. Não precisa ficar com vergonha dessa pessoa, não. É, gente. Aí, Eremita fala de uma grande sabedoria de vida. Aqui você vai tirar bastante aprendizado de vida. Mas muito. Essa situação do sinto é que vai ser um divisor de águas da sua vida. O sol. Claridade de mente. O que mais? Nove de paus. Essa resistência pra poder aceitar a verdade. Uma resistência absurda. Essa aqui, ó. Essa situação que eu tava insistindo aí. Numa situação até que... Tava te cansando também. Foi até bom sair. O que mais? O que mais? O que mais? Três de espada. É, você vai sofrer. Você vai sofrer o três de paus. Cinco de paus. Vou sentar uma cor de arrependimento da sua parte. Que me fala esse três de espada. Mais uma carta aqui. É. Inverteu. As de copas invertido. Algum de vocês era uma questão de romance. Alguma pessoa tentou te alertar aí no questão de romance. Que essa pessoa não era pra você. Que não ia voltar. Que não gosta de você. Que você tá vestindo errada. Você não quis ouvir. Aí, as de copas invertidas é um novo início do amor que não vai acontecer. É por isso que a tiragem de canto tava saindo-se toda hora. Tá vendo? A casa vai cair. Muita gente ignorando essa tiragem. Ah, Rafael. Teve uma menina que veio comentar semana passada que minhas tiragens são tóxicas. Tóxicas aqui. É um grande alerta pra vocês irem pro caminho certo. Morri de rir quando a menina come pra isso. Tiragem tóxica, mina. Ah, cinco de espada. Ego. Aqui um grande aprendizado seu. Cuidado com o ego. Cinco de espada. Carta do ego. É a minha palavra que vale. Eu sou dona da verdade. Eu sou dona da verdade. As pessoas que não estão de acordo comigo são pessoas do mal. As pessoas que não estão de acordo comigo são pessoas do mal. Muitos sentem muito essa energia porque o cinco de espada é uma catapá de palavras que machucam. Você machucou pessoas com palavras aí. Aí vai ficar assim. Mas eles estão falando de novo aqui que essa raposa não vai ficar com raiva de você apesar de tudo. Mesmo se você tá atrás dessa pessoa mal. Não vai ficar com raiva de você. Tá? É, gente. A vida é assim. Vamos lá tirar os ancestrais mesmo, sabe? Abraça a energia da paz. É. Ai, gente. Nozinho tá dormindo tão bonitinho. Meu gatinho. Não tá tão bonitinho, filho? Tão bonitinho. Vamos lá. Tirar os ancestrais. Faça planos e focos. Eu tô estudando alguma coisa de fazer... Recomeçar do zero. Eu não sei o que que é aqui que você teve que... Mudança de planos, né? Confie nos seus talentos e tempos de mudança, tá? Confie que você vai conseguir. Vai ter uma mudança aqui na tua vida, claramente. Porque você não tem o conceito da mesma pessoa aqui. Tome cuidado com as suas necessidades. Essa cara tá falando de você cuidar de você, independente de ninguém. Confie que eu espero e no fundo do baralho. Não tem mais horáculo pra tirar, não. Vamos tirar aqui o Keepers of the Light? Dá uma... Guardiando da Luz, como é que eles vão falar pra você? Nos grandes aprendizados aqui é você tomar cuidado com o ego. De... Ah, quem não está no meu lado é pessoa do mal. Eu senti muito com os cinco de espada e senti isso, tá? Gruntara, proteção suprema. Você está protegido. Cordas estão sendo arrebentadas. Mova-se além da limitação e confie. É, era até uma situação que te prendi aqui. Krishna, devoção. Confie na sua orientação espiritual. Seu comprometimento está sendo reconhecido. É, você é amado incondicionalmente. Aqui também serve pra você que é essa carta aqui da raposa. Que é... Do seu comprometimento também com a verdade, eu não sei. E que queria ajudar alguém. Eu não estou sentindo que é uma energia de uma pessoa que fez isso a troco de alguma coisa. Só fez porque... Não quer ouvir o bem das pessoas, tá? Porque essa carta, pra mim, é uma das melhores cartas desse baralho aqui do Espírito dos Animais. Deixa aí nos comentários quem vocês são nessa situação aqui. Algum de vocês ainda vai acontecer. Tá bom? Então é isso, gente. Ó, tiragens de câncer pra romance saem sempre no sábado só pra romance. E essa aqui sai na terça-feira, né? Tá? Vê esses outros signos no mapa de vocês também que é importante, tá bom? Um beijo.